Olá a todos, muito bom dia ou boa tarde. Quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo, responsável do canal. Agora é meio-dia de sábado, dia 6 de agosto em Porto Alegre. E a estação meteorológica no bairro Chacra das Pedras, que fica lá atrás daquele prédio em vidraçado, marca nesse momento 15 graus, vírgula zero, 15 graus redondos e umidade 64%. Então quer dizer que hoje nós temos um dia de friozinho, frio bom, amanhã foi de temperatura bastante baixa. E agora o sol amenizando aí esse ar um pouco mais gelado. E aqui eu mostro para vocês a vista para o lado sul, aqui na frente fica o Shopping Guatemi, do lado aqui o Shopping Bourbon Country, que é onde eu estou. Essa área aqui da Avenida João Vale que está aí em reforma. E vocês podem ver, o destaque hoje é esse dia de tempo bom e temperatura baixa, principalmente pela manhã. Essa aqui é a pista nova da área em obras. E olha só como é que está o tempo aqui. Temos apenas algumas nuvens altas, do tipo cirros. Agora virando aqui a vista para o lado norte. Aqui desse lado nós temos o bairro Passo da Areia. Vista norte da cidade. Para lá fica a área mais quente de Porto Alegre. Também nessa direção está o aeroporto, mais adiante. Um dia de sol muito bonito. Vocês imaginam só esse asfalto todo esse concreto no verão como é que vai ficar, né? Já sacaram o calor que vai ser esse troço aqui. E temos aqui do lado uma área verde extensa do Country Club, que é o campo de golves. Podem notar aqui um pouco do vento batendo agora. O vento predomina no dia de hoje de leste. Parece estar batendo também o vento norte agora, mas o vento predominante é o vento leste. Esse dia fresquinho. A tarde vai ser muito boa hoje, viu? Bastante aproveitável. Vou mostrar aqui um pouco o aspecto desse dia de tempo bom. Você repara, olha só os cirros lá em cima. Dá para notar eles passando em alta velocidade. Essas nuvens estão a 12 mil metros de altitude. Então, passando muito rápido, possivelmente é feito da corrente de jato. Passando em altura. E como havia mostrado antes lá, a vista para o lado sul. Shopping Iguatemi. E atrás, aquela parte do fundo lá, uma parte residencial, é o bairro Chacara das Pedras, onde está a estação meteorológica. O que eu mencionei antes. A gente consegue notar um pouco o calor que vem do asfalto. Mesmo com 15 graus, agora já é mês de agosto. E no mês de agosto, o sol já é um pouco mais forte. No dia 22 de setembro, começa a primavera. Ou seja, daqui mais ou menos 45 dias. Estamos bem no miolo do inverno astronômico. E o sol aqui em Porto Alegre já é um pouquinho mais intenso nessa época do ano. Aqui é uma boa vista do tempo hoje. Reparem como está o céu com as nuvens altas. Nessa porção aqui nós temos o bairro Boa Vista, ali adiante. E eu havia mostrado aqui o bairro Passo da Areia, que está deste lado aqui. Agora eu vou falar das temperaturas mínimas de hoje. Aqui dá para notar bem o vento soprando de leste. Olha a minha sombra. E eu falei das temperaturas mínimas. No bairro Chacara das Pedras, a mínima ficou em 8 graus e 9 décimos. O efeito do relevo ali no bairro e a posição da estação fizeram a mínima ficar mais elevada. Fez 6 graus e 8 décimos no Jardim Botânico, onde está o Emete. E tivemos... o aeroporto tinha 9,8 a meia-noite. Eu não sei como é que foi a mínima. A baseira de Canoas chegou a ter mínima de 6 graus, só que eu não sei os décimos. E tivemos, por exemplo, na Grande Porto Alegre, onde está a Estação Meteorológica da Costa do Ipiranga em Gravataí. Foi a mínima da região metropolitana, com 4 graus e 3 décimos de temperatura. Na região metropolitana, em geral, ficou entre 5, fez 4,8 ou 4,6 em Nova Santa Rita. Mas ficou entre 5 e 7 graus no geral. E vamos aproveitando esse dia de tempo bom, fresquinho. Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos e amanhã o tempo fica nublado. Tchau!